Bom dia, bom dia, amigas arteiros, amigas arteiros, olha, eu tô fazendo aqui essa, enfeitando essas caixinhas, né, dia das mães, tá, como eu faço, é guardanapo, sempre tem alguém atrás, né, querendo, então, olha que mimo que ficou essa daqui. Então, pode ser essas caixinhas, eu comprei aqui na minha cidade, tem umas lojas que vendem, né, caixinhas assim por um real, cá tem umas florzinhas, colei, e aqui ainda dá pra você deixar uma mensagem, olha que bacana. Tem de várias cores, não quis tá pintando, né, eu gosto dela mais, mais crua assim mesmo. E olha, você pega um guardanapo aí, baratinho, desses que você compra na rua, você faz um... Um biquinho, alguma coisa. E olha que mimo que ficou. Você tem que tentar fazer, ficar pequenininho, né, pra encaixar aqui na caixinha certinho. Vamos ver se deu certo de primeira. Deu certo de primeira. Não é lindo? Não é fantástico? Feito por você mesmo, fica baratinho. É isso, bom dia.